Hey guys, seja bem-vindo a parte 9 da nossa série sobre Licing Pseudo 3D e hoje nós vamos fazer a implementação do algoritmo que vai nos permitir renderizar o sprite que representa o player aqui na tela, certo? Além disso, nós também vamos criar uma estrutura que permita que a gente faça o carregamento dessas imagens, desses sprites sem a necessidade de ficar fazendo replicação de código como foi feito no final do último vídeo. E para finalizar, nós vamos fazer um preenchimento da nossa grama com os nossos cactos de forma aleatória e vamos também fazer algumas melhorias no nosso algoritmo, certo? Então tudo isso para fazer hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como é que a gente vai posicionar o nosso carro aqui o sprite que representa o nosso player aqui na tela, como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou puxar a nossa lousa digital para cá para que ela tenha, para que a gente tenha uma visão melhor de como é que a gente vai fazer isso Primeiramente vamos imaginar o seguinte, a gente vai ter aqui o nosso plano de projeção, vamos fazer ele aqui rapidamente Vamos ter o plano de projeção aqui A gente vai ter o nosso carrinho aqui na tela, certo? Vamos tentar desenhar aqui mais ou menos Aí a gente vai ter a nossa câmera Vamos então aqui fazer Um segmento aqui que seria o raio da câmera até o nosso player E a gente vai ter o seguinte aqui, a gente vai ter a altura da câmera aqui E a gente vai ter essa distância aqui até o nosso player que a gente vai chamar de... Que a gente viu isso como delta Z Então a gente viu que esse cara aqui, a distância do nosso player Que é o objeto no mundo real Até a câmera que também é o objeto que está no mundo real É o que a gente chamava lá de delta Z Então o que vai acontecer? Esse delta Z, a gente vai chamar ele hoje de P de Z A gente vai chamar ele que é a distância do player até a câmera A distância Z do player até a câmera Essa altura aqui é a altura da câmera Que a gente já sabe, a gente já conhece lá o nosso algoritmo Que eu vou chamar CAN-H, certo? Bem, o que a gente tem mais aqui? A gente tem o seguinte, a gente tem a distância da câmera Vamos tracejar aqui, essa distância da câmera até o plano de projeção A gente já sabe quanto é isso também A gente chamou essa distância de dist A gente chamou isso aqui de dist E o que a gente sabe? A gente sabe que a escala que a gente obtém Quando a gente faz aquela semelhança entre triângulos Sempre é a mesma coisa A escala lá Que é razão de proporcionalidade É dada pela distância Dividido pelo delta Z Que nesse caso a gente está chamando de P de Z, certo? Beleza, então a gente sabe isso Então a gente precisa da escala Para a gente poder projetar o nosso Sprite Lá no mundo projetado, certo? No nosso plano de projeção Como é que a gente vai projetar isso daí? Bem, para que a gente faça isso A gente precisa então saber quem é esse P de Z O dist a gente já sabe A gente viu que o dist Se você observar os vídeos anteriores A gente viu, principalmente os vídeos introdutórios Que o dist vai ser 1 sobre a tangente de θ A gente já fez isso anteriormente Então o que está faltando para a gente É determinar quem é o P de Z Se você observar bem Esse ângulo θ aqui Vai ser igual a esse ângulo θ aqui Então o que vai acontecer? A gente consegue então determinar Que essa altura Que é CanH E essa distância da câmera Até o nosso player Que a gente chamou de P de Z Isso é dado por uma ferramenta Chamada tangente Então a gente sabe que a tangente De θ Vai ser CanH Que é a altura da câmera Dividido pelo nosso P de Z Que é a distância Z Da nossa câmera Até o nosso player Até o nosso carrinho lá Então a gente sabe Que fazendo aquela manipulação algébrica E multiplicando na forma cruzada A gente vai obter então Que P de Z Vezes a tangente de θ Vai ser igual a CanH E aí a gente sabe O seguinte Que P de Z Vai ser igual a CanH Tudo isso Dividido pela tangente de θ Beleza Então a gente consegue determinar A nossa escala aqui agora Fazendo essa substituição Do P de Z Por isso daqui Então a gente sabe Que a nossa escala Que é a nossa razão De proporcionalidade Vai ser dada pelo dist Que é dist 1 sobre a tangente de θ Dividido Por P de Z Que é P de Z CanH Sobre tangente de θ Beleza Aí o que acontece Quando a gente tem Divisão entre duas frações A gente copia a primeira fração E multiplica Pelo inverso da segunda Então vai ficar 1 sobre tangente de θ Troca aqui então Por vezes E inverte aqui Fica tangente de θ Sobre CanH Então o que vai acontecer A gente sabe então Que a nossa escala aqui Vai ser igual a Isso daqui Corta Corta Tangente de θ Dividido por tangente de θ Vai ser 1 Então vai ficar 1 sobre CanH Então a gente sabe Que a escala Para determinar A projeção Do nosso play Vai ser dada por 1 Dividido pela altura Da câmera Certo? A gente chegou Nessa conta aqui Beleza Uma vez que a gente já sabe isso Vamos então lá Para o nosso algoritmo Vamos começar então A implementação Disso daí Então vamos começar Implementando o seguinte A nossa classe player Então o que a gente vai precisar No player Vamos para lá Então a gente está assim Certo? Vamos então Para a nossa classe player Ela está aqui para baixo Aqui a nossa classe player Então o que a gente vai precisar A gente vai precisar aqui Definir o seguinte A gente vai precisar definir Primeiramente O sprite Que a gente vai carregar Certo? A gente vai precisar definir isso E a gente vai precisar também Definir um método De renderização Para que a gente possa Desenhar esse sprite Então vamos fazer o seguinte Vamos criar primeiramente Aqui uma propriedade Sprite Vamos inicializar ela Com Deixar ela inicializada aqui Criar o objeto Agora vamos Criar aqui Um get with Para a gente retornar A largura Que vai ser a largura Do sprite Então sprite Ponto image Na verdade A gente já tem o sprite Ponto width Lá Que ele já faz isso Ele já pega A largura Então a gente não precisa Fazer essa redundância Toda lá Já que a gente já tem Um método para isso Lá Então eu faço Return Sprite Ponto Height Beleza Agora a gente vai Implementar o nosso Método de renderização Então para renderizar O que a gente vai precisar? A gente vai precisar Da Vamos primeiro criar Isso aqui Render A gente vai precisar Do renderizador Que é render A gente vai precisar Da nossa câmera Porque a gente precisa Definir a escala E a escala É um dividido Pela altura da câmera E a gente vai precisar Da largura Da nossa pista Por que? Porque a gente Porque a gente precisa disso Por um motivo muito simples Que é Quando a gente vai Desenhar O sprite A gente precisa Da pista Além da câmera E além do próprio player Certo? Então vamos lá Então aqui vai ser render Aqui vai ser câmera E aqui vai ser um number Que vai ser a largura Da pista Certo? Beleza Aí o que a gente vai fazer Primeiramente? Vamos então obter aqui O nosso MyPoint Para a gente determinar O nosso O nosso 10x Certo? Então MyPoint Vai ser igual a câmera Ponto Screen Ponto MyPoint Agora a gente vai fazer O clipe A gente não vai ter Área de recorte O nosso clipe Aqui nesse caso Vai ser zero Porque o play Vai ser sempre visível Lembra? O nosso clipe É para poder recortar A imagem Caso Ela esteja atrás De uma colina Alguma coisa assim E ela precisa ser recortada Bem Vamos fazer aqui A nossa escala Então a escala Que é A razão de proporcionalidade Vai ser dada por 1 Dividido pela altura Da câmera O nosso 10x Vai ser dado Por MyPoint Ponto X O centro A origem Certo? A gente quer o nosso carro centralizado E aqui Const Desce Y Vai ser A altura Da nossa tela Então Vamos pegar Camera Ponto Screen Ponto Height Beleza E aí a gente chama O render Ponto Draw Sprite E aí a gente passa O sprite Que a gente chama aqui Sprite A gente vai passar A nossa câmera O nosso player Que é o objeto atual mesmo A largura Da nossa pista A escala O 10x A posição x de destino O 10y E o nosso clipe Beleza Certo? Então a gente vai deixar isso pronto Antes da gente começar a executar o nosso sprite A gente vai A gente mostrar o nosso sprite A gente vai ter que primeiramente Construir a estrutura que eu falei A infra lá para poder fazer o carregamento Então isso daqui já está pronto Certo? Basicamente para renderizar o sprite É isso Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai invocar isso lá No nosso método Loop Então a gente vai chegar lá no nosso loop Vamos vir aqui rapidamente Vamos então fazer aqui Então a gente vai renderizar aqui no nosso loop Vamos fazer o seguinte então Player Ponto Render E aí a gente vai passar O render A câmera E a largura da pista Que a gente vai chamar Road.width Mas a gente não criou isso aqui ainda Certo? A gente definiu isso lá Mas a gente não criou Então a gente vai criar essa propriedade aqui A gente definiu a propriedade como privada E a gente vai obter essa propriedade agora Vamos fazer então get with E vamos fazer o return Na propriedade with Que é privada Pronto Beleza Vamos voltar aqui novamente Então a gente está aqui Certo? Renderizando essa parte aqui Fazendo essa parte Bem Se a gente executar aqui vai dar erro Porque a gente ainda não definiu o sprite A gente vai definir o sprite Do nosso car Que já está aqui Na hora que a gente fizer o init Então a gente vai mudar isso daqui Perceba como a gente teve que ficar fazendo o que? A gente teve que ficar fazendo Replicação de código A gente teve que ficar copiando o código Para poder ficar fazendo essa estrutura Então vamos criar uma infra aqui Para fazer o carregamento Então vamos chegar aqui na nossa classe útil Então na nossa classe útil aqui Na nossa classe não Nosso arquivo Melhor dizendo Nosso arquivo útil.js Vamos criar aqui uma estrutura Que nos permita fazer isso Então vamos fazer o seguinte Vamos criar aqui Const Ressource Vamos fazer igual a new class Vamos criar então Um objeto aqui Vamos criar um objeto Cache Que vai armazenar E ele vai ser um mapa New map Agora vamos criar uma lista Essa vai ser a lista Que a gente vai interagir A lista de recursos Que vão ser adicionados Vamos colocar aqui Criar um método aqui ADD Para adicionar O recurso vai ser nome E o url Certo O nome do recurso E a url Desse recurso Vamos verificar Se a gente tem os dois argumentos Se Argumentos.length For igual a dois Então temos os dois argumentos E a gente adiciona o seguinte A gente pega o nosso list Coloca .push E a gente faz Um objeto aqui Com o name E o url Beleza Aí a gente vai fazer um Else if E a gente vai fazer o seguinte Se Argumentos.length For igual a um Significa que ele só passou Provavelmente só a url Não quis passar um nome Beleza Se esse foi o caso O que vai acontecer Vamos preencher aqui Com o valor Aqui Espera aí Vamos preencher aqui Com o valor Deixa eu só Fazer primeiro aqui List .push Vamos preencher aqui Com o seguinte Com o valor Da Da De name É E de url Perceba que se ele passou Apenas um valor Então ele está passando Name Então aqui eu vou ter Name E vou ter url E aí eu vou fazer assim Certo A url vai ter o mesmo valor De name E name Que seria a url Vai ser o nome Vai ser o nome do recurso Certo Então ele pode atribuir Um nome Para o recurso Para ficar fácil A identificação Ou ele pode deixar O url Como Sendo o próprio nome Do recurso E aí a gente faz o return Retornando o nosso objeto Certo Atual Para que a gente possa fazer Chamadas encadeadas Certo Vamos fazer um método Aqui também GetCache Então GetCache E aí vamos fazer ReturnCache ReturnCache Beleza Vamos também Criar um método Get Para A gente Obter o recurso Então getCache Certo E aí a gente vai fazer O return Cache E aí a gente pode Chamar esse daqui mesmo Des.cache E aí a gente retorna Ponto GetCache Retorna o nosso Has aqui O nosso recurso Então se existir Ele retorna Certo Caso Contrário Eu vou Se ele não existir Eu vou Retornar um null Beleza E aí a gente vai criar Um método Load Que vai Receber um callback Que vai ser um método Que vai ser invocado Após Todo o carregamento E aí a gente vai fazer o seguinte Se This List Ponto Length For maior Que zero Então existe recursos ainda Para serem Carregados E a gente vai fazer isso aí Vai continuar carregando Esses recursos Certo Então vamos lá Vamos fazer o seguinte Então Vamos obter Então O Has O nosso objeto Aqui Através do nosso List Ponto Vamos tirar isso aí Aí a gente vai fazer Criar um objeto Image Aqui E Vamos Instanciar isso aqui Como New Image Beleza Vamos fazer Image Ponto Load Ponto Onload Melhor dizendo Onload E aí a gente vai Criar aqui Uma função Que vai Primeiramente Adicionar Isso no cache Ponto Set E aí ele vai pegar O Has Ponto Name E vai adicionar A nossa imagem Beleza E aí a gente vai Invocar o nosso Método Load Novamente Passando o callback Para que ele vá Para a próxima Para a próxima imagem E aí a gente vai aqui E faz Image Ponto SRC E passa para ele A URL Que seria o Has Ponto Url E aí Vou fazer um Else aqui Se não tiver Se ele for Não for maior que zero Já foi tudo carregado A gente faz um If Callback E invoca o nosso Callback Então Chama o nosso Callback Beleza Certo A gente poderia fazer O nosso callback E também Retornando O nosso objeto Aqui Que seria O nosso recurso Então vamos fazer assim Desse Certo A gente não precisa disso Mas Vamos fazer assim Porque ele já vai ser visível Certo Nosso objeto Resource Já vai ser visível Porque a gente está fazendo ele aqui Na No arquivo Util.js E agora já é capaz De fazer o carregamento Das imagens Então essa estrutura Toda aqui Olha como vai ficar mais simples Isso tudo aqui Vai embora Isso tudo aqui Vai sumir E vai ficar apenas Uma Algumas Algumas instruções de código Que vai facilitar bastante A nossa vida Então isso tudo aqui Vai sumir Vou tirar isso daqui Vou deixar apenas Os nomes ali Vou fazer então Resource Cactos Eu vou chamar agora De car Deixa eu só Copiar isso aqui Primeiro Vou chamar aqui de car E vou Passar o url dele Beleza Isso aqui vai embora Isso aqui eu vou Tirar daqui E vou fazer o seguinte Ponto load Ponto load Então quando ele for carregado Eu vou chamar o nosso Callback Eu vou passar pra ele aqui agora Ó E a gente vai Vamos testar se isso está funcionando Vamos colocar aqui Uma saída Done Beleza Vamos ver se isso está funcionando Beleza Está tudo certinho Então a nossa estrutura Está funcionando lindamente E a gente faz um Request Animation Frame Porque aí agora Ficou fácil Porque a gente não precisa Ficar replicando o código Agora a gente Criou uma infra lá Rapidamente Algo bem simples Não foi nada De outro mundo Só pra poder fazer Esse carregamento Dessas imagens aí Beleza Então o que a gente vai Fazer agora Bem Agora a gente vai Então chegar aqui No nosso Método Init E vamos então Definir O nosso O nosso Sprite Lá Nosso Player Vamos lá Então vamos fazer o seguinte Aqui No nosso Init Então vamos pegar Então vamos pegar o nosso Player .sprite E vamos então Definir esse sprite .image 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 .guê .get .get E aí o nome que a gente deu foi o nome car se tudo tiver certo a gente já vai ser capaz de ver o nosso carro na tela vamos fazer isso verificar que a roupa e deixou um erro aqui rapaz assim a gente tem que atualizar o nosso código lá 361 então 361 a gente tem que atualizar o nosso código aqui porque cacto não existe mais a gente tem que fazer o risco se aqui ponto gueto e aí passar o captos aqui beleza agora sim vamos testar beleza só que imagem está carregada errada aqui é o negócio aqui está invertido o carro tá aqui certo e o coisa está aqui significa que está investido lá as imagens na hora que eu fui carregar um 3 tem atenção aqui e ela tá repetindo mesmo aqui a parte como é que pode esse daqui é o cactos e esse daqui é o carro e as imagens estavam investidas beleza agora sim tá certinho aqui certo é o que acontece com você que você não presta atenção eu fico só copiando e colando as url lá e nem preste atenção qual é quem era quem beleza então tá funcionando isso vamos fazer o seguinte agora vamos adicionar de forma aleatória assim antes a gente começar a fazer isso a gente vai ter que ir subindo mesmo a gente vai adicionar de forma aleatória nossos cactos lá então mais uma coisa que eu quero fazer antes ó perceba esse trecho aqui ó a gente tem que fazer o seguinte com ele vamos melhorar esse algoritmo porque esse cara aqui ó é esse cara aqui ó certo é esse cara aqui é start pós mas lembra só que a gente vai seguir o mesmo padrão se ele começa em start pós e ele vai até menos que está se possa mais lento até o final então aqui ó na hora que define isso daqui isso aqui tem que ser o final menos um certo então isso aqui é o final menos um porque ele não vai até aqui ele vai até uma posição a menos então isso daqui a gente vai definir assim tá para padronizar porque a gente tá padronizando algoritmo assim deixando tudo bem estruturado então esse cara aqui começa numa posição menor certo a posição dele menos um porque porque a gente faz isso porque se a gente tivesse numa lista mesmo fechada a gente teria que ser o total menos um porque a gente começa no zero certo então por esse motivo é que a gente faz menos um mas nesse caso aqui como ele vai ficar percorrendo o segmento e a gente tem aquele aquela operador de módulo sendo utilizado como uma trava de segurança certo esse cara aqui ó a gente pensa que essa segurança significa que mesmo que o que o index aqui fosse uma posição maior ele ia deixar a posição dentro do intervalo que seria a quantidade de segmentos certo mas aí nesse caso não importaria tanto fez como tanto faz mas eu gosto de deixar o algoritmo estruturado certo beleza vamos então aqui é ver como a gente vai criar esse esse sprite aqui ó então aqui o que vai acontecer aqui a gente precisa então é de alguma forma definir como é que a gente vai fazer isso tudo de forma aleatória a gente quer que seja tudo de forma aleatória bem então que eu tô pensando em fazer primeiro a gente vai ter que usar a o nosso método rendo certo deixa eu ver se a gente importou ele aqui no nosso último aqui vamos ver ainda não então vamos fazer isso agora a gente vai fazer aqui o nosso rendo beleza então o que a gente vai fazer aqui a gente vai fazer o seguinte se é a quantidade aí eu vou fazer isso para cada 13 segmentos então se a posição i com o ramble length por cento aqui se o resto da divisão disso foi igual a zero então eu tenho uma divisão exata então eu tenho vou fazer isso a cada 13 segmentos certo passou 13 segmentos e o preencho passou mais 13 segmentos eu preencho certo se for igual a 0 então a gente vai criar o nosso cactos mas aqui na posição x a gente vai colocar um rendo aqui como a gente vai fazer isso a gente vai fazer o seguinte nesse caso a gente vai verificar se a posição i é dividido por três a cada três e a cada três voltas dessa cada três entradas dessa a gente vai verificar se ele é ímpar ou se ele é par e a gente vai preencher a esquerda ou a direita certo a gente vai fazer um flúor então a fazer e dividido por três e aí a gente vai fazer o seguinte se o resultado disso for dois então ele vai retornar para a gente zero ou um certo se for zero o que é que vai acontecer ele não vai entrar aqui certo e vai fazer o próximo se for um a gente vai preencher do lado esquerdo se for zero vai preencher do lado direito certo a gente vai usar esse padrão então a gente vai fazer aqui ó é menos random vezes deixa eu só pronto vezes 3 menos 2 e eu já vou explicar isso e o outro vai ser o nosso random deixa eu fazer a chamada que eu não fiz a chamada agora sim e aqui vai ser a vezes três mais dois porque eu tô fazendo isso veja bem vamos entender o que é que tá acontecendo aqui primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte o rendo ele vai retornar o número entre 0 e 1 o que é que vai acontecer se eu não se fosse 0 por exemplo ele iria retornar 0 só que a gente não não vai preencher o cacto na borda e nem em cima do nosso rambo length então que vai fazer a gente vai assegurar que se for 0 ele vai se tornar menos 2 certo porque aí a gente vai colocar ele vamos voltar aqui a gente vai colocar ele para cá se ele fosse 0 ele iria colocar no nosso caso se o offset x for 0 ele vai deixar no meio da pista então que que vai acontecer a gente vai se ele for 0 a gente vai acrescentar menos 2 e ele vai ficar aqui fora se ele for 3 por exemplo 3 por exemplo 3 negativo né porque aqui vai ser menos vai ficar o seguinte vou até colocar assim ó pra gente separar isso daqui de uma forma melhor certo vou separar isso aqui para que a gente possa ter uma visualização melhor é que nem precisa isso aqui nem precisa porque não vai ter o sinal só vou pôr isso aqui então o que vai acontecer 3 vezes o nosso rendo negativo vai dar um valor negativo então se for 3 se for 2 por exemplo negativo ele vai ser menos 4 botão menos 4 ele vai ficar bem lá pra longe e isso a mesma lógica acontece se for positivo certo se ele for 2 3 positivo aqui ele vai ser mais 4 e vai a colocar o nosso cactos bem para lá certo bem vamos então fazer a primeira execução deixa eu só conferir se tá tudo certinho opa deixa eu só conferir para ver se tá tudo certinho e aí a gente já vai para a execução certo antes a gente começa a fazer a execução vamos também melhorar aqui uma questão que é a a nossas curvas a gente fez uma umas curvas muito 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 fechada certo vamos mudar isso aqui a principalmente aqui ó vamos colocar aqui 0.9 vamos padronizar 0.9 e aqui vamos colocar também 0.9 e aqui vamos colocar o valor 1 e aqui o valor menos 1 pronto beleza vamos executar agora para ver como é que está a situação então vamos executar isso aqui beleza olha só todas os cactos lá eles sendo preenchidos aqui certo agora vamos executar aqui para ver o que é que está acontecendo aqui a gente vai ter que melhorar um pouco mais esse algoritmo é vamos executar no nosso loop vamos habilitar o loop aqui então vamos habilitar aqui o nosso request animation frame para que a gente tenha o nosso loop agora ó beleza ó vamos então movimentar aqui o carro ó tá movimentando mas tem uma outra coisa que eu não gosto não tô gostando ó perceba a questão da da dos cartas só eles ficam tremendo um pouco lá lá ó lá ó lá ó lá tá vendo ó ó eles ficam ó eles ficam tremendo na tela assim dançando na tela isso daí a gente vai ter que arrumar isso aí por isso que eu falo aqui a série ela é a progressiva porque a gente vai fazendo as coisas e vai melhorando o algoritmo justamente para que a gente possa passar por isso e explicar o que está acontecendo porque não dá para explicar tudo de uma vez não tem como a gente tem que ir passo a passo até porque você precisa ver não tinha como eu falar disso daqui no ano no vídeo anterior sem você ver sobre isso daqui então você precisa ver precisa ter essa essa imagem visual gravada em sua mente para você entender o que está acontecendo ó então olha só veja bem o que está acontecendo aí ó os carros eles ficam dançando na pista antes a gente começar a fazer isso vamos primeiro movimentar colocar a movimentação do nosso player para ele ir para a esquerda e para a direita então vamos começar a fazer isso certo agora então o que a gente vai fazer aqui a gente vai então criar um método update dentro do nosso player e aí a gente vai verificar o seguinte vamos criar lá um método update no player aqui o player então vamos criar um método aqui chamado update e aí que vai acontecer a gente vai verificar o seguinte se aqui que bota ponto e esquina o que a gente vai fazer o seguinte era o left a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer então o x é left então vai ser menos igual a um dividido por 100 certo então isso vai ser um dividido por 100 é um por cento então vai ficar um por cento porque a gente vai fazer assim porque a gente vai deslocar então ele para a esquerda um por cento a largura da nossa pista certo então que vai ficar fazendo isso a gente vai fazer de acordo com a largura da nossa pista então vamos coloque é os if opa é os if que bota o ponto e esquina ao eram white e aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui só que em vez de ser menos vai ser mais e aí a gente vai fazer duas coisas a gente vai primeiramente a mexer aqui no nosso renda na na da classe da pista na classe no outro e a gente vai mexer aqui câmera ponto x então que já fazer e vai acrescentar aqui o nosso player ponto x vezes a gente pode utilizar aqui a nossa largura da pista ou a nossa largura a gente vai melhor utilizar a largura da nossa do nosso segmento certo a gente vai utilizar a a posição a largura certo do nosso segmento que vai ser corrent segment ponto é o outro é esqueci aqui põe primeiramente ponto o outro ponto w que a gente que isso daqui eu quero a largura da nossa pista no mundo certo a gente poderia porque esse cara aqui ó é é esse cara que a gente tá armazenando aqui ó ó tá vendo a gente tá armazenando aqui a gente precisaria fazer isso não a gente poderia já utilizar a largura da pista direto certo a gente não precisaria usar esse esse do segmento deixa eu só arrumar isso aqui já que eu criei o método get with lá vamos mudar isso aqui para esse método aqui que a gente deixa as coisas mais padronizadas beleza então aqui já é capaz já vai ser capaz de mover o nosso carro para esquerda e para direita porque a gente vai mover a câmera lembre o carro vai estar parado toda a movimentação que a gente vai ver vai ser da câmera é a câmera que tá fazendo o negócio acontecer o sprite do play fica parado ele não faz nada certo é aí você tem a ilusão que você tá indo para para a esquerda ou para a direita bem vamos então fazer o seguinte aqui vamos colocar um play aqui ó é ponto update então a gente vai esperar aqui vamos colocar aqui antes da renderização da câmera certo antes da renderização da pista então player.update a gente vai render isso aqui e aí a gente vai fazer o seguinte vamos atualizar aqui ó vamos colocar para a esquerda ó indo para a esquerda direita e indo para a direita ó e olha só perfeito e agora já consegui ó é só que isso e essa questão agora que a gente tem que resolver dos sprites ó como ele tá ele fica assim ó dançando na pista até parece que é samba que esse negócio a gente tem que melhorar esse negócio aqui rapaz então vamos fazer isso primeiro a gente precisa entender o que tá acontecendo isso daqui está acontecendo por um motivo muito simples por causa desse cara aqui ó deixa a gente voltar lá no método na classe line no método project esse cara aqui ó quer ver deixa eu voltar mais um pouco aqui rapaz cadê você aqui é aqui é aqui é aqui e pronto por causa desse cara aqui por causa do round o round é que tá atrapalhando nossa vida nesse caso ó quer ver eu vou tirar isso aqui ó vou tirar o arredondamento na verdade o round tá atrapalhando nossa vida aqui primeiramente certo e aí a gente vai ver que só fazendo isso já melhora a situação lá ó ó ó olha só como já melhorou a situação só que agora ele fica dançando como se estivesse pulando ó ó pulando aí se a gente faz isso ó vamos voltar aqui se a gente tira esse cara aqui olha só o que vai acontecer ó ó a situação já melhora um pouco mas eles ficam parecendo que tá flutuando ó tá vendo a gente tem essa sensação de flutuação então a gente precisa melhorar isso então o que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai então aqui no caso do screen a gente vai ter vai criar aqui uma o x y e w maiúsculo que vai representar esses valores aqui não arredondados certo então a gente vai fazer isso e a gente vai mudar também essa a a a estrutura da de draw sprite lá na projeção lá do do objeto do nosso render beleza então o que a gente vai fazer primeiramente vamos então pegar essa classe screen aqui e a gente vai criar aqui ó vamos fazer um ctrl c e ctrl v aqui rapaz a gente faz um ctrl c e ctrl v e a gente já resolve a situação rapidamente e aí a gente vai pegar essas variáveis aqui essas essas propriedades aqui vai colocar ela maiúscula pronto então o maiúsculo x y w maiúsculo vai representar os valores sem arredondamento já x y w vai representar os valores arredondados certo então a gente vai fazer o seguinte aqui a gente vai fazer o seguinte vai fazer então screen.x maiúsculo 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 vai ser igual a esse cara aqui ó tudo isso aqui e aí a gente vai colocar o screen.x maiúsculo vai ser igual vai ser igual a isso aqui tudo beleza a gente vai fazer então que o screen.y maiúsculo vai ser igual a tudo isso daqui e aqui a gente vai passar o screen.y maiúsculo maiúsculo e agora a gente vai fazer é o opa tá faltando alguma coisa aqui ó tá faltando aqui ó tá faltando aqui ó tá faltando aqui e tem que tirar aqui beleza e a gente vai fazer agora o screen.w maiúsculo igual igual e aí a gente vai passar esse cara aqui e aqui a gente coloca o screen.w maiúsculo maiúsculo beleza e draw sprite aqui a gente vai mexer agora aqui certo em vez de chamar o screen x eu havia falado antes e eu havia falado antes e que era o draw sprite de render mas na verdade não é de render daqui mesmo é do line certo é daqui então esse screen.x é o screen.x maiúsculo esse screen.w é o screen.w maiúsculo e aqui vai ser o screen.y maiúsculo também beleza então tá tudo certo aqui lá no player a gente não precisa de nada disso porque veja bem ó no player a gente não utiliza isso a gente utiliza o ponto o ponto a coordenada x central da tela e altura da tela para poder posicionar o nosso player certo a gente não precisa mexer lá agora vamos fazer isso aqui ó olha só olha só que maravilha agora sim o negócio fluiu legal certo fluiu sem ficar com aquele aquele samba todo ó agora sim agora sim a gente tem o nosso play indo pra direita indo pra esquerda ó aí aqui a gente implementou já essa questão certo do nosso player e aí ó agora sim a gente pode até adicionar novos sprites aqui certo a gente pode até adicionar vamos adicionar só um aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar um sprite aqui pra gente poder utilizar deixa eu ver aqui onde é que tá rapaz espera aí está lá na o nosso carinha tá aqui beleza então vou pegar esse cara aqui da cega certo vou jogar aqui pra gente jogar esse aqui também vamos jogar esse aqui o que mais é e vou jogar também depois a gente vai fazer essas coisas eu posso poderia jogar esse aqui também certo poderia jogar esse aqui também lá a gente pode até fazer isso que vão fazer isso então rapaz então vamos jogar esses dois aqui beleza vamos carregar esses dois esses dois arquivos aí deixa eu só ver o nome deles aqui deixa eu copiar aqui o nome deles pra facilitar nossa vida e aí a gente copia isso aqui finish line e aí a gente passa o endereço que é ponta barras e aí e aí o bar image e mg barra finish line ponto png olha só como facilitou nossa vida estrutura rapaz ó antes de ficar escrevendo um monte de coisa e depois que você quer estrutura depois que eu falo escrever uma infra ela é bom por causa disso porque permite que você é economize a escrita de código porque você só escreve uma vez ó e aí o resto ela se vira ela se arrebenta lá para deixar o negócio pronto e funcionando o objetivo é isso pois que eu quando vocês se você escreve uma infra bem definida bem escrita ela tem como objetivo facilitar e facilita muito trabalho muito muito mesmo ponto png beleza então vamos adicionar primeiro esse cara aqui né vamos definir lá onde a gente vai colocar esse cara primeiro vamos carregar para ver aqui se não tem nenhum erro está tudo certo beleza está tudo certo vamos então lá no nosso método create da nossa pista e vamos definir o seguinte aqui vamos definir aqui sei lá lá na posição 500 vamos definir a posição 500 então se e igual a 500 500 a gente vai então adicionar nossa plaquinha lá é um const sprite igual a new sprite vamos então adicionar aqui um sprite ponto image vai ser igual a um resource resource ponto get e aí eu vou passar o nome da imagem que é esse cara aqui e vou definir o offset dele ponto offset x como sendo menos 1.7 por exemplo colocar ele à esquerda da origem e aí eu vou dizer que line ponto sprites 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 push e aí a gente adiciona esse sprite zinho lá beleza vamos testar se está tudo certinho já vamos então aqui lá na posição 500 a gente tem que ser capaz de visual olha lá já estou vendo aqui ó ó você também deve estar vendo ele aqui ó tchum passou cega cega pronto vamos lá opa rapaz bogei aqui o negócio e agora vamos adicionar o o o o o o o o nosso o nosso finish lá finish line vamos só copiar aqui rapaz para facilitar a nossa vida né copiar o nome dele aqui então else if e igual a colocar aqui posição lá sete acho que sete deve dar bom acho que sete tá bom a gente a gente a gente a gente a gente vai colocar um else if aqui é não 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 vou colocar um else if não vou colocar um if aqui porque isso aqui é outra coisa então o que que a gente vai fazer a gente vai fazer um const sprite igual a new sprite e aí a gente vai fazer sprite ponto image igual a new source ponto get finish line e a gente vai fazer sprite sprite ponto off set x vamos fazer igual a um menos um e aí pra gente ver depois a gente ajusta aí aí eu vou fazer line ponto sprites ponto push e aí a gente armazena a nossa imagem aqui nosso spritezinho beleza vamos executar pra ver como ficou então aí que acontece esse objeto aqui a gente vai ter que exclamar esse objeto aqui beleza vamos fazer o seguinte aqui vamos mexer então no 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 x dele vamos dizer aqui que o x dele vai ser o que duas vezes a a nossa largura três vezes a nossa largura da pista pra gente ver como é que fica aí aqui a gente vai ver como é que vai ficar sprite ponto off set x igual a 2 vamos colocar 2.7 pra ver como é que fica e a gente vai ver ó ficou muito grande negócio lá ele foi lá opa eu coloquei off set x foi não é off set x rapaz é não é off set x é scale x a gente vai escalonar o objeto beleza beleza a gente escalonou o objeto só que aí ele ficou desproporcional aqui vamos então ajustar isso aqui vamos colocar 2 certo beleza vamos colocar aqui opa vamos colocar aqui é é lá eu coloquei 2 então aqui vamos colocar deixar aqui zero só pra gente ver pra onde é que vai e a gente posiciona beleza aí que a gente vai fazer em vez de ser a gente vai deixar no meio então a gente vai fazer o seguinte em vez de ser é 2 vamos colocar 2.3 porque aí 2.3 eu acho que vai dar certinho lá aí ó beleza ó só vou mudar aqui um pouco a faixa colocar ele colocar mais mais pra trás aqui vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui em vez de ser 7 vamos colocar aqui 5 ou 3 vamos colocar 3 rapaz pra ver como é que fica esse negócio 3 acho que é 3 acho que vai ficar bom beleza ó aí a gente vai ó a gente colocou 1.3 se a gente quisesse a gente ainda poderia reduzir um pouco mais aqui ó a gente colocou 2.3 poderia ter colocado 2.25 ou 2.2 2.2 olha só ó como ia ficar e a gente pode agora a gente agora tem a faixa lá dizendo que a gente tá se aproximando já dá para completar uma volta e aí aqui a gente vai vamos completar uma volta aqui ó agora os sprites estão tudo certinho certo e aí a gente tem agora e aí a gente tem agora agora aqui é a questão apenas de dar asas a imaginação certo e começar a adicionar sprites porque a estrutura toda já tá pronta é isso daí ó ó lá o nosso objeto lá ó lá passou dá uma resenha aqui ó agora que é imaginação aqui agora é e aí a gente vai fazer começar a desenvolver bem deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer no algoritmo eu acho que o que a gente tinha para fazer era isso mesmo certo é acredito que a gente chegou onde a gente queria deixa eu ver é que eu rambo com os tópicos de coisas que eu preciso falar mas eu acho que eu já falei tudo que tinha para falar não tem mais nada para falar aqui agora a gente fez os ajustes que precisariam ser feitos certo e é isso aí então gente é por hoje é só vou ficando por aqui essa foi foi o nono vídeo da série a gente contemplou tudo que a gente precisava até aqui o que falta agora é colisão é adicionar é carros na pista isso daí agora é coisas que não é tão complicado mas é não sei quando é que vai sair esses próximos vídeos certo porque o objetivo da gente contemplar a questão do que é e como fazer veio até a renderização dos sprites então no próximo vídeo a gente vai é é começa provavelmente ou com a colisão ou com a adição de de carros na pista também a questão do 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 play aceleração desaceleração porque que a gente pode ir começando acelerando e depois ele atinge a velocidade máxima e quando a gente para em vez dele parar de vez ele vai desacelerando o carro certo então tudo isso daí é coisas para para vídeos futuros como eu falei não sei quando é que vai ser esses vídeos ainda mas está na fila junto com outros outros vídeos que tem para sair mas se você gostou do vídeo deixe o seu like compartilhe para que você dissemine o conhecimento se você não é inscrito no canal inscreva-se para que você seja notificado dos novos vídeos dessa série ou de outros vídeos e mais uma vez por hoje é só fico por aqui fiquem na paz e foi e e e e